A leitura de hoje destaco dois temas muito importantes. Número 1, a confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verso 16. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo foi um bom homem, um exemplo de ética, um grande mestre. Sim, Jesus foi isso, mas foi muito mais do que isso. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Salvador. Jesus Cristo é Senhor. Eu quero enfatizar aqui Jesus Cristo como Deus. Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Jesus Cristo exerce os poderes de Deus. Jesus foi reconhecido como Deus. Jesus é descrito como Deus. Jesus é adorado como Deus. Número 2, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Ser discípulo de Cristo exige renúncia à nossa vontade e submissão à vontade de Deus. Ser discípulo de Cristo exige assumir responsabilidades profundas. O ato de levar a cruz parece indicar que se refere não apenas a pequenas dificuldades, pequenos obstáculos, mas se refere inclusive a enfrentar a própria morte. Além disso, o discípulo deve seguir a Jesus. O que isso significa? Significa modelar a nossa vida a partir da vida de Cristo. Ter a Jesus como nosso único exemplo. Servir ao próximo como Jesus serviu. Sabe, amigo ou amiga, alguns pregadores pintam a vida cristã como algo alegre, sempre feliz, algo que sempre faz sentido ou dá sentido. Sim, isso é verdade. Mas não é apenas isso. A vida cristã exige sacrifício. Afinal, a cruz não é um instrumento de enfeite. A cruz é um instrumento de morte. Ser discípulo de Cristo, amigos, exige morte. Morte do eu e, às vezes, morte física. Estamos dispostos a pagar esse preço? O preço do discipulado? Pense nisso e aceite agora o convite de Cristo para ser o seu discípulo. Bençãos do Pai para você.